Ah, você achou o pergaminho sagrado do saber. Ah, então é isso. Eu achei que eu fosse um sanduíche que você me deu. Eu, eu compreendo você. Está chato quando comer, quando você está chateado. Chateado? Eu não estou chateado. Por que acha que eu estou chateado? Então, então por que você está chateado?